Meu filho, negócio de comprar móvel, não é brincadeira não, viu? Prezão de geladeira, máquina de lavar, prezão de televisão, uau! Casa de coisinha, né? Passa a lista aí, filho, passa a lista pra ver o preço. Vou comprar tudo de um por um, né, minha gente? Não é que eu não tenha dinheiro, mas esperar tudo do seu tempo. Porque, como eu falei pra vocês, eu comecei do zero, mas já comprei a cama hoje, graças a Deus. Vai chegar lá em casa, lá pra de tarde, a cama é enorme. E eu já mostro aqui pra vocês. Tem muito, muito caro. Mais alguém, eu quero saber se mais alguém se identifica assim, minha gente. Vim pro shopping pra comprar as coisas que eu tava precisando, né? Que eram as coisas pra minha cama, Edredon, essas coisas pra cama que eu comprei. Cheguei aqui no shopping, não tinha nada de Edredon. Tô indo lá no centro agora comprar. Olha o que é... Olha o plano da viagem perdida, olha o que é que eu comprei. Do nada, era só pra comprar as coisas da cama, viu? Fiquei na loja, comprei o tênis, essa boneca linda. Comprei mais algumas coisas aí, família. E tem gente que não acredita, tudo isso tá sempre com o dinheiro do joguinho. É ou não é, Rony? É ou não é? Tudo isso é com o dinheiro do joguinho, minha gente. Se liga no próximo listro aqui, que já tem outra plataforma nova. Eu vou fechar outro contrato. Isso aí que é o próximo listro. É, mas como vocês sabem, todo o dinheiro que a gente gasta, nós temos que recuperar, né, família? Onde é que eu recupero o meu? Aqui nessas plataformas que eu trago pra você, ó. Acabei de fechar outro contrato. Graças a Deus e graças a vocês, família. Que eu tô dando um presente pra vocês todos os dias. E quando eu solto o link, vocês correm, se registram. Faz o depósito e ainda manda o print pra mim. Pra mim duplicar a sua banca de volta. Então essa daqui é a AWM77, beleza? Fechei um contrato com ela. As 10 primeiras pessoas que clicassem, se registrar e fizeram passo a passo, o depósito e mandaram o print pra mim, eu vou duplicar a sua banca de volta. Ó, essa daqui também tem todos os joguinhos que as outras tem, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem o tigrinho. Esse daqui também paga muito. E o principal, né, minha gente? Os dois principais. É o coelhinho e o tigrinho. Então essa plataforma aqui também já tá aprovada. Mentira, caralho. Mentira. Vitória que apertou aqui pra mim, minha gente. Só bastou na perto. Traz aqui, Vitória. Traz aqui, Vitória. Completou. Menina! Olha isso aqui, galera, com 15 conto. Acabei de fechar essa plataforma aqui no online, dentro do carro. Com 15 conto. Essa carta é rara. Essa carta é rara. Deixa eu apertar esse botão aqui hoje, hein. R$ 750,00, família. A plataforma realmente paga. Tá aprovado. Eu só trago plataforma aqui que realmente paga. Então clica no link. Se registra, porque essa daqui também tá valendo 10 bancas. Com as 10 bancas que eu soltei mais cedo, faz 20 bancas. Beleza? Você pode ganhar essa banca. Então clica no link se registra, que a plataforma tá pagando. Rapadura é doce, mas não é mole não, meu filho. Tá fazendo o quê? Tá fazendo dinheiro no joguinho aí? Não, não. Galera, olha aqui, família. Olha a bagunça aqui, ó. Por favor, família. Não mangue. Não venha com os comentários. Tem tênis mesmo aqui pra todo lado. Ventilador pro lado. É... Hoje, eu resolvi fazer a faxina. Agora, porém, não aguentei fazer a faxina, né? Aí, chamei meu sobrinho lindo. Tá, será? Titi tava? Muita. A piscina. Titi vai limpar a piscina pra sair de mamãe, viu? Aí, chamei ele e a mãe dele pra vir me ajudar aqui na faxina. No caso, é minha cunhada. Ó. Ó o quarto, como é que tá ficando. Ó o brilho do quarto. Valeu. Olha lá, mãe. Ela, na casa, tava muito suja? Tava não, não. Tomava banheiro, né? Eu comprei os produtos de limpeza. E agora, só uma coisa. Por quê? Mas, no liado dele, tem ficado melhor. Tem ficado melhor? Vinha. Porque eu comprei o material. Eu comprei o material de limpeza, mas não consegui completar a faxina, né, minha gente? Olha aqui. Ó o brilho. Meu quartozinho é tão lindo, minha gente. Vai ficar lindo com a cama aqui. Dá um spoiler pra vocês, porque a cama já chegou, viu? A cama já chegou, olha o tamanho dessa cama. Mas, antes, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Geral aqui, agora, no banheiro. Ó o banheiro mesmo. Então, ó a diferença. Agora, eu mostro o banheiro pra vocês. Sem ver... Né? Sem vergonha. Porque, antes, eu tava com vergonha porque a casa tava suja, fomei. Mas, olha aí. A cama já chegou, viu, minha gente? E, pra quem queria saber o preço dessa cama aqui, foi R$ 3,4. Não pensei nem a mostrar a nota. Quem quiser acreditar, acredite. Dudu, vem cá, Dudu. Dudu. Ronald. Como é a marca da cama? Como é? É King Size. É uma King... Como é o nome? King Size. King Size, meu filho. Aqui, ó. R$ 3,000. Ó a cama sendo montada aí, família. Ó o tamanho dessa cama aí. Pegue. Tem que ser os três pra você. Dá? Dá pra você, cabeça de pitbull? Rapaz, é pra mim. Se dá pra você. As meninas já estão arrumando aqui, meu gente. Olha. A gente tivemos que comprar logo a cama e tudo. Edredom. Esse cobertor aqui, a gente pensou que ia cobrir a cama toda. Mas vai cobrir só o colchão. Mas pelo menos cobrir no colchão. Porque às vezes braia, mija. E é um pouco transparente. A pessoa pensou até que vai atravessar. Embora que não atravessa. Esse aqui é o edredom. A cama vai ser toda nessa cor aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, minha gente. R$ 300 conto. De pouquinho em pouquinho. Né? A gente vai fazendo dinheiro de quê? Ó. De recuperar o prejuízo da cama, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Só com o dinheiro desse joguinho aqui. Tem gente que não acredita. Eu tava começando do zero no meu quartinho. Na minha casinha começando do zero. Ó. O quarto já. Como é que tá aí? Só com o dinheiro do joguinho. Essa é a plataforma que tá pagando. Clica aqui no link. Manda o print pra mim. Que eu tô mandando a banca de vocês. Pra vocês jogarem sem tirar do seu bolso. Tia, só quer andar de pá de jarro comigo agora, né? Combinou? É. Olha aí. Só quer andar combinando, é? Um minuto. Todo mundo jantando aí já, ó. E como é que a gente vai fazer o dinheiro da janta? Eu já tenho o dinheiro da janta guardado na minha conta. Mas, vou tentar fazer o dinheiro da janta aqui, ó. Pra ver se eu não tiro do meu bolso. Essa plataforma aqui é FPBet. É aquela velha plataforma que você começa a jogar, ó. Com apenas... Olha aqui, família. É a única. Que você começa a jogar com 10 reais. Então, aproveita que eu soltei o link agora. Clique no link. Porque como ele 10 reais. As 20 primeiras pessoas que mandaram o print pra mim, né? Do registro. Aí faz o depósito, manda o print pra mim. Eu vou dobrar a sua banca. Beleza? Vou botar 20 reais. Caralho. Olha isso aqui. Vitória do céu. Menina. A segunda vez que essa menina tá jogando. Mil conto, caralho. Eu só queria pagar a janta. Eu fiz mil conto. Foi com quanto? Com 15 reais. Tá pagando, minha gente. Tá pagando. Foi nem o que eu testei. A segunda vez que ela joga. Já pagou, já. Então, clica aqui no link. Manda o print pra mim. Que eu tô duplicando a banca de vocês. Que eu tô duplicando a banca de eu já na oi. Para quantosievementos. anfficio. Obrigado.